Tiago, meu filho, meus parabéns, você é especial. Vou deixar para a sua meditação em Josué, capítulo 1, versículo 8 e 9, que diz Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não tu mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Nosso Deus é fiel, nosso Deus é tremendo e tem cuidado de você de uma forma especial. Em Isaías 41, 10 nos fala Não temas, porque eu sou contigo Não te assombres, porque eu sou o teu Deus Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça Toma posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus Não, 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 não. Obrigado.